O Brasil está alegando que não tem dinheiro para nada. Vamos achar o dinheiro. Esse ano, entre tudo que o governo arrecada e tudo que o governo gasta, vai faltar 130 bilhões de reais com B de bola. Parece muito dinheiro e tal, com o país e tal. Pois bem, se a gente cobrar um imposto sobre lucros e dividendos das grandes empresas, só sobre o lucro e o dividendo, tudo que a empresa investir, não cobra. Mas o que o empresário tirar da empresa para o seu luxo, você passa a cobrar em linha com o que todo mundo cobra. O mundo inteiro. Quanto? O imposto dá para arrecadar 70. Eu cobrava quando era ministro do Itamar. 70 bi. O Brasil mata na fonte, quem ganha 2.050 reais paga logo 15% do salário. Pois os grandes no Brasil têm 350 bilhões de reais de dispensa de imposto, que eles chamam isenção. Se a gente deixar isso 80%, tirar só 20, nós estamos falando de mais 70. Olha lá a matemática, 70 com 70, 140. Quanto era o buraco? 140. 130, já sobrou 10. Eita porra! Percebe? E você não precisa botar isso tudo no buraco, você pode botar isso no investimento. Porque na hora que você bota no investimento, a economia começa a girar e o governo arrecada mais, o buraco some por outro caminho. Está na mão fazer, estou te dizendo assim, só com duas providências, mas tem mais. Você pega, por exemplo, o imposto sobre as grandes heranças, no mundo inteiro, é de 40 a 70% em alguns lugares. E aqui é quanto? E aqui é quanto? Quatro. Quatro. Quatro por cento. Quarenta por cento não... Nos Estados Unidos, o epicentro do capitalismo, se o Bill Gates morrer, 40% do que ele deixar de herança para os filhos dele, vai para o governo pagar as contas do setor público. No Brasil é quatro. O Ceará é oito. Aliás, esse corte de vinte por cento que eu proponho, nós já fizemos no Ceará, quinze por cento. No Ceará, não vou falar em atraso funcionário, há trinta anos. Mas os empresários estão a te odiar, Ciro. Claro, mas sabe quantos são os que eu atinjo com essas providências? Um por cento. Por quê? Porque o Brasil tem a pior distribuição de renda do planeta Terra. Ô, Gustavo, cinco brasileiros, compatriotas nossos, têm hoje a riqueza equivalente à posse de cem milhões de brasileiros. Isso depois de vinte anos de governo de esquerda.